Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Os Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal mais ativo e mais padalado de todo o YouTube. Hoje estou trazendo um vídeo para vocês para mostrar uma pequena alteração que tivemos aí no serviço da PSN. Essa alteração já aconteceu em outros países, mas hoje é 13 de junho de 2022. Essa atualização foi liberada aqui para o Brasil e vou mostrar para vocês o que tem de diferente, o que vale a pena, o que não vale. Assim a gente vai fazer uma análise aí nossa do que na minha opinião se realmente vale mesmo pagar um pouco a mais, um pouco a menos. Então vamos dar uma olhadinha. Bom, deixa eu já trocar aqui para esta tela. Bom, vamos lá. Logo de cara é que eu percebi que falta um pouquinho mais de clareza. O novíssimo PlayStation Plus Aprimori. Se você clicar aqui em Aprimori, ele já vai cobrar os valores, as diferenças de valores. O meu plano atual aqui é o básico. Então todo mundo que tem um plano básico aí nos últimos meses e que tipo o plano anterior, ele vai migrar para o Essential. Então se você clicar aqui em Comparar planos, você vai ver que era o que a gente já tinha. Jogos mensais, pacotes exclusivos, modo multijogador online, armazenamento, ajuda, coisa que já tinha no outro. E aqui o Essential diz que o catálogo vai ter um catálogo de jogos e explore uma biblioteca de jogos incríveis. E o Deluxe é catálogo de clássicos e excelentes jogos e consoles anteriores. Mas se você clicar para você poder entender aí o que tem de diferente, não é muito claro, não mostra assim, sei lá. Eu achei que poderia mostrar mais algumas coisas. Porém, se você for mexendo, né, vamos mexendo aqui. Aqui são os jogos mensais da Plus, tá? Aqui tem os planos, então fala do Essential, que é o que eu já tenho. Então tudo isso aqui já está incluído, o SharePlay. Espero que eles tenham tirado esse tempo de SharePlay, porque ele coloca que é tipo o máximo uma hora, mas... Sei lá, na minha opinião deveria ser infinito, porque se eu estou pagando por ter esse benefício, né, do SharePlay e poder jogar com um amigo, Então, na minha opinião, não tem que me cobrar, tipo, por uma hora. Só pode jogar uma hora, depois de uma hora tem que cancelar e fazer de novo. Eu não concordo, eu acho que tem que ser independente do tempo. Azenamento inúvel, ajuda de jogo, descontos exclusivos, aham, e pacotes exclusivos, tá? E tem aqueles joguinhos que a gente já estava acostumado. O da Playstation Plus, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, mostra todos os jogos da Playstation Plus que já tinha para o Playstation 5 desde o lançamento. Então eles continuam aqui, para mim não mudou nada. Vamos aqui no plano, aqui o Extra. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui, ah, aqui já é o outro plano, né, que ele mostra, tem de Extra. Então o que ele tem de mais? Então calma aí que eu já volto aqui para mostrar para vocês. O Deluxe, catálogos de clássicos e avaliações de jogos, tá? Então isso aqui é o plano Essential. Então vamos no, esse Extra aqui. Deixa eu ver se ele tem mais algumas informações. Ah, aqui é o catálogo de jogos. Vamos visualizar jogos. Aí ele mostra todos os jogos que estão disponíveis nesse plano intermediário, né? Eu achei Miles Morales, excelente. Valhalla, Demon's Souls, NME 2K, Ghost of Tsushima, versão do Playstation 5. Todos esses aqui que eu falei tem a versão de PS4 e Playstation 5. Red Dead Redemption 2. Guardiões da Galáxias para Playstation 4 e 5. Naruto, Naruto, Shippuden, Ultimate, coisa que acho que... Não, esse não tinha dado. O Homem-Aranha normal não tem a versão do Playstation 5, tá? É a versão Game of the Year Edition, mas somente do Playstation 4. Returnal. Talvez a minha cara está na frente aí, mas é o Returnal do Playstation 5. Mortal Kombat 11 do Playstation 5. Death Stranding do Playstation 5, também disponível. Mortal Kombat tem dos dois, tá? 4 e Playstation 5. Horizon Zero Dawn, God of War, The Crew, Control, que a gente já teve na Playstation 1, na Playstation Plus. E aí começa a vir uns jogos mais, assim, menos populares, assim, né? Mas tem o Final Fantasy XV Royal Edition, For Honor. Tem Batman, Days Gone, que já tinha na outra Playstation, no outro plano. Então, faz diferença. Tudo que está na biblioteca é porque já foi dado na Playstation Plus. Ou ela já está no outro plano que eu tenho. Então, tem Hollow Knight, Man Eater eu já tinha dado também. E eu achei interessante ter o Ride, né? Que o pessoal sempre falou que é um jogo muito bacana, assim, graficamente, de moto. Então, legal, Playstation 5. Until Dawn. Temos Askar, Blathemus. Tem Assetto Corsa, edição de Playstation 5 também. Que pra mim é interessante. Mas eu não sei se é fácil de jogar com controle, né? A galera fala que é meio difícil. Tem a versão do Playstation 5 também. Também é interessante. Temos Soul Calibur. Little Hope. Final Fantasy. Golf. WRC do Playstation 5 também disponível. Lego. Batman. Tênis. Infamous. Final Fantasy XII. Bloodstained. Kindle Come. Read Fall. Que, se não me engano, é um jogo até meio que recente aí. Foi lançado em 2021, tá? Então, também está disponível. Last Guardian. Temos The Long Dark. Tem bastante coisa aqui. Vou passando. Gravity Rush. Pro Fantasy VII. Vou passando pra vocês verem aí. Qual que é a lista aí. Que é bastante jogo, tá? Bastante, bastante. Tô mostrando. Vou descendo assim aos poucos. Aí, se vocês quiserem, pausa o vídeo aí pra ver. Porque eu já dei uma olhada aqui nessa lista. Eu vou falar jogo por jogo. É muita coisa. O que eu não gostei é que aqui, por exemplo, no Uncharted 4, poderia ser... Ah, não é o Collection, né? Poderiam ter aquela versão do PlayStation 5. Mas ela não está aqui presente, tá? Em Shemui... 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 Shemui 3. Tem bastante coisa. Vou passando aqui devagarzinho. Aí, vocês vão dando uma olhada aí. Triumph Fusion. Tem muita, muita coisa. A partir daqui, são jogos que, para mim, são um pouquinho mais desconhecidos. Porém, galera, devem conhecer vocês. Muito jogo aqui. Jogo indie, jogo diferente. Que eu não conheço, tá? Não conheço. Então, não significa que são jogos... Ah, não é tão legal. Não sei. Pra gente saber, tem que jogar. Sem falar que tem muito jogo indie. Muito, muito jogo indie mesmo. Que é muito bom. Então, aqui, ó. Poker, Dersurge. Então, eu vou descendo aqui pra mostrar pra vocês. Tem muita coisa, ó. Muita coisa mesmo. Parece o Mega Man. Ali e tal. Get Even. Wii, Rui, Legendary Fishing. Pra pescar. Que o Zone Intercept Online Cooperance. Isso aqui tá disponível mais, hein, cara. Tá bom. Duvido que esteja. Mas tá ali, é porque... Às vezes, eles também não pensam, né? Death Stranding PlayStation 4. A cena aqui já mostrou do PlayStation 5 ali. Outer Scroll. Então, essa aqui é a lista de jogos que está disponível no plano intermediário. Interessante, tá? Interessante. Opa, cliquei demais aqui. E o Deluxe. Depois a gente vai falar dos preços de novo, tá? Eu já mostrei, mas aí a gente vai comentar sobre os preços. O Deluxe, ele fala que tem os jogos clássicos. Tá? Do PlayStation 1, PSP e PlayStation 2. E essa aqui é a lista. Quando você clica. Na minha humilde opinião... Tem muita coisa, assim que... Assim, tem clássicos, né? Jack é clássico. Wapescape é clássico, né? Ó, White Arms também. O que eu gostei aqui, que eu gostei de ver... Tem Star Wars aqui. Eu gostei de ver Tekken 2. Tekken 2 é bacana. Siphon Filter também é bacana. Wapescape do PlayStation 1. Interessante que ele tem aqui o símbolo do PlayStation 5. Eu não sei se ele foi... Ele tem uma nova... Uma nova... Alteração no PlayStation 5, sabe? Mas, assim... Olhando aqui, parece que está bem legalzinho. Claro que é um jogo do PlayStation 1, né, gente? Então... Resident Evil Director's Cut. Não tem nenhuma fotinha desse aqui. Seria interessante a gente ver como que ele vai se portar aqui. Mas não tem. White Arms. Tem... Tem aqui esses joguinhos, tá? Ah, mas tem mais jogos que eles colocaram aqui como... Remastered. Então, quer ver? Vamos tentar ver se eu acho aqui pra vocês. Achei bem mal feita essa interface, tá, gente? Eu não gostei. Eu acho que poderia ter ficado... Assim... É... Um pouco mais claro. Nem, ó. Aqui eu estou tentando procurar pra vocês aqui agora. Eu tinha visto... Os remasterizados, né? Que eles falam. Títulos recomendados. Aqui é o The Lush. Deixa eu ver se eu acho. Visualizou jogos. Deixa eu ver se eu clicar em saia pra mais aqui. Aí ele fala como funciona. Eu vou ir pelo catálogo de jogos. Baixo jogos da sua escolha. Eu faço downloads de dados salvos e tal, tal, tal. Beleza. Aqui se você clicar... Eu estava procurando... Ah, aqui tem ação, RPG. Ele mostra por gênero, tá? Aqui, ó. Remasterizações. Então, aqui, ó. Esses dois aqui... É o catálogo de clássicos. Então, se você clicar só nesse aqui... Ele mostra aqueles que eu já mostrei. Mas se você clicar em Remasterizações... Vai mostrar lá... Jogos, né? Mais atuais que foram remasterizados. Como Last of Us, God of War, Crysis... Every Rain. Tem o Patapum. Estão disponíveis. Locoroco, Strider, Star Wars... Super Star Wars, Rainbow Moon... Locoroco... Left Behind, Uncharted... De novo, versão do Playstation 4... É... Mafia... Resident Evil... Gravity Rush... E são esses aqui. Então, essa é a lista de jogos disponíveis para Playstation... Os jogos clássicos que eles falam, né? PSP, Playstation 1 e Playstation 2. Ok? E... Basicamente, essas são as três diferenças. Então, se você quiser ter acesso aos jogos clássicos... Que eu mostrei agora... Você precisa do plano... Deluxe. Que ele custa R$389,90 por 12 meses. Eu achei um pouco caro. É caro, sim. Porque, na minha opinião, não tem muita coisa assim. Ah, claro. Tem a possibilidade de você... Já ia me esquecendo. De você fazer teste... Né? Com o plano Deluxe. Deluxe. Você faz avaliações de jogos. Então, você pode jogar... Por duas horas... Alguns jogos. Então, por exemplo... Se eu não tivesse aqui o Forbidden West... Eu poderia jogar duas horas dele. Assim como o Cyberpunk. Como esse WWE. Agora o Uncharted aqui. Versão de Playstation 5 também. Eu poderia jogar, ó... Por duas horas. Faça upgrade para Deluxe. Para jogar a avaliação completa de duas horas. Então, você joga duas horas do jogo. MotoGP. Biomuntan. Mutant. Rampro. Hot Wheels. Então, essa é a pequena lista. Né? Essa é... Uma pequena lista... De jogos disponíveis... Para... Avaliação. Tá? Eu imagino... Quero crer que eles... Adicionem mais coisas aí... No futuro. Então... Vou explicar para vocês agora... Né? Sobre os planos. Agora... Claro. O Essential é o que a gente já... Está acostumado. Que não mudou nada. Continua tudo igual. Tá? É isso aí. O Extra. Você vai ter aquele catálogo de jogos... Que eu mostrei para vocês. Que tem ali... É... O Demon's Souls... O NBA... Entre outros jogos... Que eu mostrei a lista para vocês... Que é uma lista bem grande de jogos... Tá? Que custa R$339,90 por 21 meses... E o Deluxe... Tem a possibilidade... Além do que eu já citei... Tem também jogos clássicos de PSP... Playstation 1... Playstation 2... E os remasterizados... Que na minha opinião... Não tem nada... Na minha opinião... Claro... Que seja... Justifique esse preço de R$389,00... Mas... Mais... As avaliações... Que você pode fazer... Até duas horas... Dos jogos ali... Que eles selecionaram... E creio que mais para frente... Vai ter... Novos lançamentos... Eles vão colocar a mais... Nessa lista... Então... Essas são as diferenças... Tá? No meu caso... Como eu já tinha um plano... Eu posso migrar para o... Para o Deluxe... Por R$29,67... Pelos R$57,00 dias restantes... Tá? Então eu posso... Pegar... Essa... Essa opção aqui... Que é provavelmente... Essa que eu vou fazer... Vou... Colocar ela... E eu vou ver se eu gosto... E vou ver se eu uso... Ah... Não usei... Aí eu vou trocar... Para esse... Do meio... Porque eu achei bem... Interessante os jogos disponíveis... Que tem aqui... Nesse plano extra... Eu achei bem... Bem interessante mesmo... É... O Vahala... É um baita jogo... É... O NBA... Eu estava com vontade de jogar... Death Stranding... Que é um jogo novo... Praticamente novo... Na verdade... Já saiu... Já faz um tempo... Mas eu não joguei... Então... Para mim... Tá? Eu vou fazer uma análise... Vou escolher esse plano Deluxe... Vou ficar esses 57 dias... Vou testar... Vou ver se eu uso... Tudo que ele oferece... Se eu não usar... Aí quem sabe... Eu pego o plano extra... Bom galera... Esse jogo... Esse... Vídeo foi um pouquinho... Extenso... Porque tinha bastante coisa... Para mostrar para vocês... Como vocês... Viram... Muita coisa para mostrar... Muita explicação... Mas... Se vocês quiserem... Depois eu faço um vídeo... Falando a minha análise... O que valeu a pena... O que não valeu... A gente... Eu posso até fazer um vídeo... Depois desses 57 dias de teste... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se gostou... Deixa aquele like... Maruto esperto... Valeu... Fui... Tchau... 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 Tchau...